Oi, gente Ai, gente, agora eu tô falando de verdade Já deu um... Como? Cara Não dá, não dá, não consigo Então, galera, já que é o primeiro vídeo, eu não sei gravar Tô usando o meu namorado de apoio Pra me ajudar, já que ele sabe Vai dar bom No meu canal eu vou trazer um pouco da minha vida Dos meus 90 bichos, que eu sou a louca dos bichos De jogos, que eu amo Meus amigos, trollagem Meu namorado, por trás das câmeras dele Eu não entendia muito bem desse mundo Daí eu tô meio com vergonha Mas vai ter no meu canal um pouco disso Me deem sugestões, porque eu sou nova nisso E vocês que me pediram pra vir criar o canal Vou fazer vídeos de viagem, tudo na andar de moto Porque eu sou péssima Então, no meu canal vai ser um pouco de tudo Da minha vida, vai ter um pouco da minha família Então, galera, deixe nos comentários Sugestões de vídeos Já que eu sou nova, não entendo muito E morro de vergonha Sempre bom frisar E se inscrevam no canal pra você ver um pouco da nossa vida E é isso, gente Tchau, abraço E se inscreve no canal Não, agora não acabou o vídeo ainda não Agora eu vou aparecer aqui Galera, é o seguinte Ela tá com vergonha de gravar Mas, meu Vai lá, dá uma força pra ela Se inscreve no canal dela Porque bastante coisa eu tava falando pra ela Que não aparece no meu canal Ela vai tá gravando E vai mostrar pra vocês Vai fazer isso mesmo? Vou Meu, promessa, Nadine Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui Faz quanto tempo, né? Uma meia hora Foi uma meia hora Tô tentando gravar esse vídeo Mas, mano Vai lá, galera Todo mundo aí se inscreve no canal Deixa bastante like Porque o YouTube também tá foda Já vai começar quando na época do YouTube Meu, o YouTube não tá enviando notificação Pra ninguém Então, se inscreve no canal dela Quem tá vindo aqui por mim Meu, dá aquela força Vai fazer bastante conteúdo Dá lá nesse canal aqui também Demorou? Tudo que eu não faço no meu Não é pra fazer no dela Agora continua Que agora eu sou o YouTube É isso, gente Acabou Fui 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 A CIDADE NO BRASIL